Zé Augusto, Paulinho vai em cima dele, Casagrande deu a Paulinho, ainda Paulinho, bateu de lá, no posto de gol! Que golaço de Paulinho! Chope longo, bonito, complemento do camisa 5, aberto o placar do Morumbi em São Paulo! Paulinho, camisa 5, aos 13 no primeiro tempo, Corinthians 1, Bahia 0! Zenon, Eduardo, Zenon, os dois trocam bem a bola, agora para Vladimir, Joãozinho, Birubiro e Casagrande pedem lá no meio, Vladimir pode fazer o cruzamento agora, executou, Casagrande, tocou, Birubiro, é gol! Birubiro, número 8! No toque de Casagrande, depois do cruzamento perfeito de Vladimir! Birubiro, 31 do primeiro tempo do Morumbi! Corinthians 2, Bahia 0! Edson Soares ficou acompanhando, é o jogador 10 do Bahia! Olha o trabalho de Vladimir com Casagrande! Casagrande vai para a bola, devolveu para Vladimir, Birubiro penetrando, pode lançar, demorou um pouco, mas valeu! Bateu, Birubiro e é gol! Birubiro, outra vez para o Corinthians do Morumbi! Jogada tranquila do time do Corinthians! Vladimir demorou um pouco para lançar e eu fiquei temendo que o gol não sairia! Depois rolada a bola e Birubiro enfiou o pé para o gol do Bahia! Ampliado o placar do Morumbi em São Paulo! Corinthians 3, Bahia 0! Preparado o Zenon para a cobrança! Autoriza Arnaldo, bateu o Zenon e é gol! Excelente, perfeita a cobrança de Zenon! No alto da meta de Renato! Sem chance para o goleiro do Bahia! Onze minutos do tempo final do Morumbi! Zenon cobrando falta, amplia para o Corinthians! Corinthians 4, Bahia 0! Que cobrança, hein, Dudu? Estava procurando uma dessa há muito tempo, hein? Cortou bem o lateral, Edinho! Doutor Léo, o que tem o Zé Maria? O Zé Maria teve uma entorce no jogo em Salvador e veio fazendo tratamento essa semana toda! E entrou-se nas melhores condições! Olha o Robson, passou, pode fazer, atira no poste e gol! Gol do Bahia no Morumbi! Robson! 4 para o Corinthians, 1 para o Bahia, 18 minutos do tempo final! Falha da defesa do Corinthians, um descuido e o Bahia diminui no estádio Cícero Pompeu de Toledo! Osni com o Emo, Osni penetrando, Emo dominando! Boa jogada no camisa 14! Abriu o complemento na sobra, Osni! E é o gol do Bahia! Gol de Osni, camisa 7! Diminuindo o placar no Morumbi! Trabalhou o Bahia bem, especialmente no início da jogada, Carlos Eduardo! Com o camisa 14 Emo, que deu nova visão, nova condição, dizendo melhor ao time do Bahia! E o Bahia chega ao segundo gol e começa a perigar a situação do Corinthians! Resolveu começar tudo outra vez, Biro, Biro! Biro, Biro por cobertura, no travessão! Olha que bola no levantamento de Biro, Biro! O goleiro saiu um pouco e ficou complicada a situação! Mário completando o gol! Mário! Camisa 15, no levantamento perfeito! Na medida do ponteiro Eduardo! Sentiu a possibilidade e jogou a bola lá na cabeça de Mário! Mário ampliando para o Corinthians, agora sim, a coisa fica tranquila no final! Mário coloca o Corinthians com 5 no placar contra 2 do Bahia!